Grécia Grécia Eles já estão muito cansados na Grécia Tem sido uma longa batalha This is Sofia aus Grécia Sofia, da Grécia Olá a todos a todos que eu não posso ver é muito estranho falar com pessoas que vocês não conhecem Então eu vou apresentar as pessoas que estão aqui e eu vou dizer e eu vou dizer o que? Ok, Rita disse que eu vim da Grécia Isso é verdade No momento o que me conecta com a Grécia é a matéria pública Eu sou um cidadão e portanto eu tenho a matéria pública Isso significa que minha vida está suspensando tanto quanto essa matéria não está pagada Isso está para todos os ricos e as pessoas que vivem na Grécia A sua vida é suspensada Eles vivem na miséria Você conhece tudo isso você já viu artigos você já viu as notícias e provavelmente já a situação é similar O que é novo agora na Grécia é que o fascismo agora é visível Eu espero que na Portugal ou na Espanha ou na Itália o fascismo não é visível mas na Grécia é visível é legitimado e isso está no Parlement É uma coisa muito difícil ser alguém que nunca vive uma guerra que nunca vive uma guerra civil que nunca vive fascismo que conhece fascismo e nazismo a história e livros e filhos é muito difícil ver esse espírito ser materializado por causa de seus olhos ou de suas olhos Isto é o que acontece hoje na Grécia A única coisa que eu quero dizer para quem me ouve é que excepto a matéria pública nós temos outra matéria eu tenho outra matéria e isso é para proteger minha vida a vida das pessoas que eu amo e isso é tudo eu acho então eu te pedo se você pode fazer algo faça 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 aplausos